Eu tenho uma experiência pessoal que me ocorreu agora, que é o contato que eu tive com a minha avó materna. E um dos meus avôs que eu tive a oportunidade de conviver até a idade adulta foi a minha avó. E a minha avó teve uma demência, mas uma demência mais progressiva. E eu percebi que quanto mais dependente ela ficava, mais amor ela doava para cada um de nós. Então ela foi a grande fonte de amor que eu tive como um ente querido que passou por essa situação. E eu chegava e perguntava para ela quem eu era e ela falava que eu era o namorado dela. Então os profissionais de saúde podem ser namorados, podem ser pais, podem ser mães. Podem formar uma nova família espiritual com pessoas que muitas vezes eles nem conheciam. E tem uma história engraçada com a minha avó também, que ela sentia muitas dores nas pernas porque era diabética. E tinha uma neuropatia já em estágio avançado. E nós medicávamos ela, só que não era suficiente. E eu pegava um anti-inflamatório em spray e muitas vezes batia, só para mostrar cuidado a ela. E certa feita eu peguei esse spray, fui lá e bati na perna dela e ela gritou, Ai, o que foi, vó? Ela falou, fogo. Então foi algo que a gente riu muito disso. Nós fomos lá, ela já era restrita ao leito, nós abraçamos ela. E ela cantava muito conosco e existem melodias de músicas engraçadas que ela inventava. E é uma experiência que eu tive para a minha vida profissional. Antes de me tornar um profissional, eu tive essa grande experiência, essa grande motivação para, no mínimo, poder nessa minha carreira, que ainda vai ser formada, cuidar sempre que possível. E todo profissional de saúde pode fazer isso. Basta que ele enxergue ao invés só de olhar para esse paciente. Então, enxergar esses pacientes como fontes divinas, poder, como eu disse, alimentar esse paciente, que muitas vezes não consegue mais alimentar sozinho. Tem uma outra história também, de um paciente que, no semestre passado, eu fiquei responsável por ele, numa enfermaria de clínica médica. E os pacientes de enfermaria de clínica médica, muitas vezes, eles são rotativos. Então, assim, ficam uma semana internados e saem. Cada um de nós fica responsável com um desses pacientes. Então, nós vamos pegando diversos tipos de patologias. E eu, especificamente, tive contato com um único paciente durante 50 dias. Que era um senhor, já em um estágio de doença terminal. E que a grande... ele não sentia dores nenhuma. Mas, sempre, os profissionais passavam a enfermagem, a fonoaudiologia passava com ele. Eu acompanhava todos os dias também. E a única coisa que ele me pediu foi para comer. Porque ele se alimentava por uma sonda nasogástica. Então, ele me pediu comida. E aí, nós chamamos a fonoaudiologia, pedimos para avaliar, para saber se ele teria condições. E aí, pediram para que ele tivesse essa alimentação assistida por elas. E aí, acabaram que... não deram essa alimentação por certo receio. E eu discuti essa questão com uma grande especialista em cuidados paliativos, chamada Ana Cláudia Quintana. Porque o que eu mais queria era poder dar comida para ele. Porque a medicação ele já recebia. Cuidados ele já estava recebendo de uma equipe. E a única coisa que ele estava pedindo era para comer. Mas tinha o medo dele bronca aspirar, dele piorar. Então, a gente, muitas vezes, sofre esse dilema. E eu fui me aconselhar. Com essa profissional para que a gente pudesse achar um meio do caminho. E o que ela me disse foi emblemático. Ela me disse o seguinte. A única coisa que eu tenho certeza do caso do seu paciente é que ele precisa comer. E assim nós procedemos. De uma maneira acompanhada, de uma maneira assistida. Esse paciente voltou a se alimentar. Então, qualquer profissional pode cuidar disso. De perguntar o que aquele paciente está precisando. O que ele quer. O que ele gostaria. Esses profissionais têm uma chance de ouro nas mãos. O que ele gostaria. Obrigado.